Antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta pra você. Harry Potter é real? Que bem que o público é real? Hum... Foi o que eu perdi. Então por que te cacete que você é real? Obrigado e boa noite! Ou, 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 pega a pipoca! Pega o todinho! Corre! Que é treta! Corre lá e pega! Depois você volta pra assistir o vídeo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Jong-ho-suk, o seu apresentador. E o tema de hoje é... Para de dar em cima do meu namorado, sua galinha! E cá temos o Dr. Nandiu para dar os melhores conselhos neste programa. Temos a nossa Prateia, Kim Teihan e Kim Seu Kijin. E claro, vocês, né? E não se preocupem que a Prateia terá participação essencial aqui no programa. Pois vocês poderão falar umas verdades na cara dos nossos convidados. Mas isso eu irei explicar no final do programa. Mas, continuando as nossas apresentações. Aqui temos Myungi e Jong-Jong-ku. Namorados dos nossos respectivos barraqueiros, treteiros e briguentos. Que eu irei chamar agora. Ganham, Lucas, e parque de mim. Podem vir ao palco. Eu espero que você esteja feliz em fazer a gente passar por essa situação ridícula. Ah, tá bom. Como se a culpa fosse minha, né? Eu me lembro que foi você que começou com tudo o seu oferecido. Eu comecei com tudo, Lucas. Me poupe, velho. Não é culpa minha se você é inseguro. Ah, eu inseguro? Meu amor, segurança é o meu sobrenome, tá? O único inseguro que eu estou vendo por aqui é você. Porque eu tava levando muito bem o fato de você estar se oferecendo pro meu namorado. E foi só eu começar a pagar na mesma moeda que nos encontramos nessa situação. Ai, você é um cínico. Você é um cínico, Lucas. É isso que você é, tá? Porque eu nunca dei em cima do Youngi. Eu só sou carinhoso e atencioso. Eu sou assim com todo mundo e eu já te disse isso. É o meu jeito de ser. Não é culpa minha se você não aceita. E o meu jeito de ser é em cima de todo mundo, e aí? Então você tem que me aceitar do jeito que eu sou também. Ai, mano, você é ridículo. Você é ridículo. Ridículo é você que não tem o mínimo de respeito com o namoro dos outros. Mano, quando eu desrespeitei o seu namoro? Quando? Ah, de mim me poupe. Vai se ferrar. Você vive abraçando o Youngi e vive agarrado nele. Mesmo ele sendo o seu ex. Imagina se fosse um ex do Jungkook, que ficasse com ele do mesmo jeito que você fica com o Yon. Como você ia se sentir? É diferente, velho. Nós somos amigos. Do mesmo jeito que eu sou amigo do J-Hope, do Tae Han, do Jin, do Nanjoon. Nossa, e só você tá havendo problema nisso. Não, por mim tá tudo bem. Então por que eu não posso agir com o seu namorado do mesmo jeito que você age com o meu? Por que você tá dando em cima dele de propósito? Só pra me atingir. Ai, de mim, para. Tá vendo só? Você não tem nem argumentos pra se justificar. Mano, como você é idiota, Lucas. Você é uma idiota, velho. Ai, fica brincando com uma coisa nada a ver. Ai, de mim, vai se danar, vai. Vai se danar você, ridículo. Ridículo é você, imbecil. Você que é, otário. Epa, gente, calma. Vocês são amiguinhos. Lembrem disso, tá? Vamos se acalmar. Mano, por que ele tá perto do Jungkook? Eu posso saber? É pra vocês não saírem no tapa de novo, entendeu? Gente, pra quem não sabe, nós só começamos isso aqui tudo porque as duas princesas quase saíram no tapa há minutos atrás. Então tivemos que fazer isso tudo pra eles se resolverem. Pois eles são muito amigos e nós não estamos compreendendo o motivo de tanta briga. O motivo de tanta briga é que o Taehyung sempre esteve certo. O Lucas é um talarico de merda. Ah, meu amor, não pense que isso me ofende. Claro que não te ofende. Porque é a verdade, né? Eu não devo satisfações pra você, Jimin. Eu só devo satisfações pro Young. E ele sabe muito bem quem eu sou de verdade. Ele sabe que eu sou muito mais do que o Taehyung fala ou você, tá? Jungkook, eu quero que você fale porque você é, digamos que, o motivo principal de toda essa briga. Um dos motivos, no caso, né? Porque tem o Yon também, mas iremos falar com ele depois. O Lucas realmente deu em cima de você? Não, ele não deu em cima de mim. Jungkook, para, velho! Para de aconertar esse cara! Eu vi ele dando em cima de você. De mim. Agora é a vez do Jungkook falar. JK, fala como que o Lucas agiu com você durante o dia. Ele foi normal. Ele me deu alguns elogios. Se interessou pelos meus jogos. Eu ensinei ele a jogar. E nada demais. Nada demais! Até pareci! Você é um sonso, Jungkook! Ele que é sonso ou você que é surtado? Mano, cala sua boca que eu não tô falando com você! Eu queria ver se eu ficasse cruzando a minha perna em cima da dele. Cheirando o pescoço dele. Falando, ai como você é cheiroso! Me enfiando no meio do edredom com ele. Eu queria ver se fosse assim de mim. O que você ia falar? E você é exatamente assim com o Yon. Ai, mano. Eu não vou perder o meu tempo discutindo com você. Eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Mas não adianta tentar ensinar o burro quando ele não quer aprender. Alguém da plateia gostaria de falar alguma coisa? Opa! Eu aqui! Eu quero falar! Ih, lá vem. Com quem você quer falar? Com o Geyon, é claro. Olha aqui, Lucas. Você é um mau caráter. Todo mundo conhece a sua má índole. Você é um talarico. E você tá errado em todas as suas salas e posicionamentos. Então, o máximo que você tem que fazer é se arrepender e pedir desculpas para o de mim. Ai, Terran. Tira esse lance de talarico do forno porque já tá passado já. Primeiro, que eu nunca peguei o Usuki ou nenhum outro marido ou namorado de algum amigo meu. E só dar em cima não me faz um talarico, tá? E segundo, eu não vou pedir desculpas para o de mim. Eu não vou pedir desculpas para ele. Porque eu avisei ele. Eu falei que era para ele parar com essa ladainha toda com o meu namorado. Que senão eu ia dar o troco nele. Ele não me ouviu antes, então o problema é dele. Tá? Agora vem dar showzinho? Pau no cu dele! Ahn... Mais alguém da prateia quer falar alguma coisa? No caso, só tem o Din, né? Claro que eu quero, né, meu amor? Porque eu não sou tumulo para ficar calado. Então, eu quero falar para o Jimin. Olha aqui, Jimin. Eu acho que o Lucas está certo em partes. Porque você realmente é muito cheio das gracinhas. E você ultrapassa os limites. Tipo, você vai ser carinhoso, afetuoso e tal. Mas... Desde quando pegar no pau dos outros é carinho. E você já fez isso com alguns membros do grupo. Não duvido nada que tenha feito com o Yonggi. Então, meu amor. Antes de você pedir alguma coisa para o Lucas. Eu acho que você deveria se impor limites. Não, pera lá. Não é proposital, tá? Acontece. Às vezes minha mão escorrega. Eu não sei. É sem querer. Não pense que eu faça essas coisas porque eu quero, tá? Até o Jay Hope já fez isso, tá? Ele já pegou no pau de outros membros que não sejam o Terran marido dele. Epa, pera lá que eu sou apresentador. Olha aqui, filhote de guaxinim. Você não meta o meu nome nisso, não. Eu vou tirar o seu poder de fala também. Hum, tá falando demais. Agora o Yonggi vai falar o que ele acha disso tudo. Aliás, primeiro vamos deixar o Dr. Nanjoon falar. Depois o Yong. Então, a minha primeira fala neste dia barra noite, neste programa, vai ser para o Lucas. Lucas, eu acho que você deveria levar em consideração que não se paga o mal fazendo o mal. Entendeu? Você tá tentando dar o troco no Jimin agindo da mesma maneira que ele agiu com você. E isso te iguala a ele. Te torna tão errado quanto ele. Então, aja diferente. Mostre que você é diferente e que você não é como ele. Ai, desculpa, Dr. Nanjoon, mas comigo é olho por olho, dente por dente. Se me der uma facada, eu dou duas. Agora, eu vou passar a fala pra me Yonggi. Yonggi, o que você está achando de toda essa situação? Eu estou achando uma tremenda de uma palhaçada. O Jimin e o Lucas estão agindo como dois mongoloides idiotas. Mas, te incomoda o fato de supostamente o Lucas estar dando em cima do Jungkook? Claro que sim. Eu estou por um triste de ser o cacete nele. Ai, Yonggi, você não pode falar nada. Porque o Jimin fica o tempo todo pendurado no seu pescoço e você nunca se manifestou. Nunca falou nada, mesmo sabendo que eu não gosto. Ah, você quer entrar nesse assunto? Então, que tal citarmos a Skyler? Que até hoje não perdeu o hábito adorável dela de ficar grudada igual o Percy em você. Para, 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 para. Gente, vamos ter que ir para a segunda parte. Porque nada mais justo do que trazer a Skyler aqui para se defender, né? Porque aqui ninguém fala mal de ninguém pelas costas. Então iremos trazer a senhora Sky aqui. E eu tenho uma missão para vocês. Vocês fazem parte da plateia também. Então, eu gostaria que vocês comentassem a respeito de tudo que foi abordado até agora. Vocês podem se direcionar ao Lucas, ao Jimin ou um dos namorados deles. Jungkook ou Yonggi. Vocês irão falar a opinião de vocês em relação a isso tudo. Ou tacar umas verdades na cara dos nossos convidados. Porém, eu gostaria muito que vocês mandassem áudio. Eu sei que muita gente tem vergonha. Mas não se preocupe. Se vocês quiserem mandar o áudio e falar. Olha, mas eu quero aparecer como anônimo. Pode ser, ok. Mas vamos adorar receber os áudios de vocês. Ah, de Hope. Mas aonde eu envio o áudio? Lá no Instagram da Oma. Arroba Rei Omadim. Então, gente, por favor. Mandem. Que irá aparecer o áudio de vocês na segunda parte. E vai ser muito legal se vocês enviarem. É a primeira vez que a gente faz um vídeo assim. Onde vocês possam interagir. Então, participem, tá? E podem enviar até quinta-feira. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. Um beijo. E até a segunda parte. Vamos ver se a gente consegue apaziguar a relação desses dois. E reestabelecer a amizade entre eles, né? Tchau, tchau. Tchau.